Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o Cristiano da Casa do Blade Com mais um box Parece que chegou aqui Mais um joguinho aí, ó Pra Casa do Blade Comprei numa promoção no Ponto Frio E tá aí, chegou o primeiro Comprei 10 jogos aí pra começar Vou abrir aqui o primeiro Vamos ver qual foi o primeiro a chegar É, não é um dos melhores Mas Chegou o primeiro joguinho aqui, ó Esse aqui é o primeiro joguinho Vamos ver aqui Você precisa da ajuda de perex Seja felais Antes, vamos Tá aí o joguinho Metal Gear Solid 5 Vamos ver como é que é esse jogo aqui online Valeu aí Dá um joinha Se inscreva no meu canal Quando a Casa do Blade estiver funcionando Estarei fazendo gameplays todos os dias E é isso aí Valeu Tchau Tchau